Galera, a hora de atualizar o nosso artigo já tradicional de guia de compra de placas de vídeo. Dentro do possível, a gente vai dar uma olhada na realidade do mercado, com as variações de preços e os produtos disponíveis versus a performance que eles entregam. Para quem está querendo montar uma máquina para jogar com boa qualidade, alta taxa de quadros, é hora de a gente fazer a análise, dar uma olhada em várias tabelas aqui, gráficos, e tentar trazer as melhores opções para vocês. Antes de a gente continuar com esse vídeo, uma dica rápida para quem está procurando um componente novo, como uma placa de vídeo, ou mesmo qualquer upgrade que você está de olho no seu PC. Nós temos a ferramenta Economize com Adrenaline, é só instalar no seu navegador, e além desse vídeo, você também vai ter essa ajudinha na sua pesquisa. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui um modelo de placa de vídeo, uma 3060 Ti, estou na dúvida, quero ver como é que está a progressão dos preços nos últimos tempos, você tem aqui rapidinho o gráfico mostrando se ela está em uma tendência de queda, se está aumentando, se é o melhor preço disponível, que ela já esteve. Também tem outras ferramentas de comparação de preços, então se tiver outro lojista com esse mesmo modelo, você pode comparar de forma rápida se você está pegando a melhor opção, e se você quiser também, pode colocar um avisozinho aqui. Então, quero que me avise se estiver por R$2.500, ou qual é o preço que você acha que é bom para essa placa, você recebe um alerta que está em promoção. Também temos os nossos grupos de WhatsApp e Telegram, a gente manda direto para o seu celular, mensagens avisando de produtos que a gente acha que está com um preço legal, que vale a pena vocês darem um confere. Então, dá uma olhadinha aí no link na descrição desse vídeo, você vai ter tanto o caminho para economizar com adrenalina, quanto também o link para você entrar nos nossos grupos de WhatsApp e Telegram. Mais uma vez, antes de a gente continuar esse artigo, eu quero agradecer ao excelente trabalho que o Edno Silva faz lá no PC Building Wizard, na arroba PC Building Wizard lá no Twitter, vocês conseguem acompanhar. Vem monitorando os preços e é a origem dos nossos dados aqui. O Edno e sua plataforma conseguem monitorar os principais varejistas brasileiros e encontram qual é o modelo mais barato de R$30,60, R$30,50, R$6,900. Então, quando vocês verem os gráficos que a gente vai ver aqui, é o modelo mais barato com determinado chip gráfico. Você vai ter variações, como é comum, você tem modelos mais parrudos de uma R$30,80, vai custar mais caro que aquele modelo mais básico, às vezes com só duas ao invés de três fãs. Esse tipo de diferença que a gente vê aparecer bastante entre as marcas. Então, aqui a nossa referência é o preço mais baixo, obviamente tem modelos com esse mesmo chip bem mais caros que vocês vão encontrar por aí. E outra coisa é, fiquem de olho nos preços na realidade do momento em que vocês estão fazendo as comparações. Então, vocês vão ver que a gente vai pegar uma boa progressão de dados, mas ainda assim, no momento que você está fazendo a pesquisa para compra, pode ser que as coisas tenham variado, especialmente se já faz alguns meses que esse vídeo foi ao ar. Então, lá no artigo que vai estar, o link vai estar na descrição desse vídeo, para vocês pularem para lá, nós fizemos o seguinte, nós pegamos todos os preços desde o começo do ano. Então, por exemplo, se eu estou de olho em uma 6700, uma 6700 XT e uma 3060 Ti, sei lá, estou na dúvida entre esses três modelos. Você pode vir aqui e marcar os três modelos e ele vai mostrar a progressão entre eles. Então, como você pode ver, inclusive peguei modelos que estão em uma disputa apertada, 6700 e a 3060 Ti. Então, realmente, pau a pau aqui, nos últimos registros aí, enquanto que a 6700 meio que desapareceu. Nós temos só a 6700 XT, depois de um certo momento aqui, a gente parou de ver o modelo não XT. Então, esse gráfico é extremamente interativo, você consegue pôr, os modelos que você estiver de olho, é só vir aqui e adicionar, e ele vai se moldando ao que você está procurando. Então, nós vamos usar isso aqui de referência para o nosso papo, principalmente separando através de segmentos de preço, que é outro gráfico que vai estar disponível lá no artigo, que é este cara aqui. Nós separamos de acordo com segmentos de preço, indo até mil, até dois mil, até três mil, até cinco mil, e orçamento infinito. Então, vamos começar com as placas mais modestonas, vamos partir do nosso orçamento até mil reais. Para o nosso orçamento até mil reais, a coisa está complicada, já foi pior, mas realmente ainda não são opções muito fortes. Então, continua aqui, como em vídeos anteriores, a 1030 e a RX 550, que são duas placas que eu evitaria ao máximo, porque, sinceramente, você tem mais performance, ou quase o mesmo nível de performance, em gráficos integrados no processador. Então, se você comprar um Ryzen 5, 5600G, um Ryzen 5, 4600G, são processadores de 600 a 800 reais, que tem uma performance não muito longe do que uma GT 1030 e uma RX 550 tem para oferecer. Então, é melhor você não gastar comprando essas placas, ficar jogando no gráfico integrado, uns games mais leves, e mais para a gente comprar uma placa de vídeo já com um orçamento um pouquinho melhor, para você realmente ter um bom nível de desempenho. A RX 6400 é a placa que eu indicaria se você realmente não pode gastar mais do que mil reais, você está com esse teto e você quer um nível de performance bom. A RX 6400, ela roda games em Full HD, qualidade média, qualidade baixa, consegue rodar qualquer coisa, mas tem um detalhezinho, ela tem algumas coisas que nos incomodam. A primeira é que o ideal é que você esteja em uma plataforma com suporte a PCI 4.0, isso reduz a chance de você ter mais problemas, então, a gente retestou recentemente, ela deu uma melhorada no PCI 3.0, mas eu evitaria, se possível, ela se você tem uma bancada baseada em PCI 3.0, o seu slot PCI. O segundo motivo é que ela não tem suporte à codificação de vídeo, então, ela não consegue, por exemplo, gravar os seus gameplays de forma a se impactar na performance do seu sistema. Então, acaba sendo uma opção que tem suas limitações, mas ela já entrega um nível de performance que dá para jogar algumas coisinhas. Então, a gente já consegue configurar uma boa quantidade de games, achar um ajuste que entregue uma taxa de quadros suficientes e até os mil reais, é o que tem. Então, vamos para o próximo segmento. Partindo agora dos mil aos dois mil reais, agora a gente já tem bastante opção e já começa a ter placas com um bom nível de performance. Então, nós vemos aqui a Intel Arc A380 aparecendo por aqui, na faixa dos mil reais. Ela tem suas limitações, a Intel ainda está melhorando drivers, então, alguns games já estão entregando uma performance legal, para os games nem tanto, principalmente lançamentos, a empresa ainda está correndo atrás para fazer os drivers entregar um bom resultado, às vezes levam alguns dias para entregar isso. Então, ainda é uma marca que está ganhando consistência nos seus drivers e no seu suporte a software, mas já aparece abaixo dos mil reais e é interessante para ela ter, por exemplo, o suporte ao AV1. Se você precisa codificar nessa nova tecnologia, é algo interessante que ela consegue acelerar isso. Acaba sendo mais interessante como, por exemplo, a Mi 50 Ti está custando mil e duzentos reais. A Mi 50 Ti, assim, é preferível que você compre, então, uma RX 580 nesse cenário, então, ela está aparecendo aí para uns mil e duzentos e acaba sendo uma das recomendações nossas aqui. Se você está nessa faixa dos mil reais, não podendo subir muito acima disso, a RX 580 e também a RX 6500 XT são duas placas que entregam um bom nível de performance. A 6500 XT tem os mesmos problemas que a gente comentou da 6400, então, ela tem limitações de slot PCI, que é o mais indicado do seu 4.0, também não tem aceleração de vídeo através do hardware para gravar os seus gameplays, mas, em performance, ela entrega, já entrega algo legal para esse segmento de preços. Aqui nessa faixa de preço dos 1500 indo até esses 2000, esse intervalo intermediário aqui está começando até que, enfim, a 3050 ameaçassem uma opção mais relevante. Então, a gente já pegou muito no pé dessa placa por conta do seu custo, ela é meio cara para o que ela entrega, só que nós vemos ela se aproximando bastante de caras como a 1660, 1660, 1650 Super, que era uma desaparecida, que andou reaparecendo, e a 1660 Ti. Essas três placas estão aqui numa balada não muito longe dela, estamos falando de um intervalo aí de uns 100, 150 reais entre todas elas, e aí a 3050, ela acaba brilhando por conta das tecnologias que ela possui. Então, ela não é tão mais potente que alguns desses modelos, como a 1660 Ti, mas ela tem a vantagem de ter suporte a DLSS, usar algumas tecnologias novas, como o Variable Rate Shading, que também ajuda a ganhar performance em games mais modernos. Então, ela começou a se tornar uma opção relevante, e também porque ela, enfim, apareceu mais barata que a RX 6600. Então, em outros vídeos, a gente mencionava que com as duas custando parecido, vale a pena você ir de uma vez na 6600 da AMD, que entrega uma excelente performance, e continua sendo um dos custos-benefícios mais relevantes aqui dentro desse segmento até dos mil aos dois mil reais. Já a RTX 2060, ela deu uma encarecida, especialmente a versão de 12 giga, eu ficaria de olho, porque ela já começou a se aproximar do segmento dos dois mil, e lá a gente tem algumas coisinhas para dar uma olhada. Então, vamos para o próximo segmento de preços. Partindo dos dois mil reais, aqui a gente já tem algumas das placas que a gente indica com frequência para vocês. Então, por exemplo, já quase estourando o teto dos três mil, mas ainda aqui dentro dessa faixa, nós temos a RX 6700 XT. Essa placa, junto com a RTX 3060 Ti, são duas placas que a gente recomenda com frequência. Vocês vão ver em vários vídeos nossos, a gente testando elas, porque a partir daqui, a gente já tem um gameplay confortável. No segmento anterior, a gente começou a ter as placas com boa performance, como a RX 6600, a RTX 2060, a RTX 3050, são placas que já entregam Full HD com uma qualidade legal. Aqui a gente já passa a ter Full HD no Ultra e Quad HD numa boa qualidade gráfica, com a 6700 XT e também a 3060 Ti. Outra aqui, para vocês ficarem de olho, é a 6750 XT, até uma performance parecida com a da 6700 XT e está com preço inclusive mais barato. Então, não há dúvida que ela vale mais a pena, eu vou ter um pouquinho mais de performance. Outro dos dois caras mais fortes nesse segmento para vocês ficarem de olho é a 6600 e 6650 XT. Esses dois modelos da AMD também entregam um nível de performance legal, mas acho que dependendo de quanto elas estão se aproximando da 6700, eu acho que vale a pena essa pernadinha aqui de uns 300 reais a mais para ir para 6700. É um patamar de performance, um ganho respeitável de desempenho. E um cara que está começando a apresentar preços interessantes é a RTX 2060. é uma placa com excelente nível de performance se for HD no Ultra, Quad HD, ela já entrega uma qualidade alta, intermediária para alta e é uma placa que está aparecendo de 2100 a 2200. O que eu cuidaria aqui é o seguinte, tem uma diferença respeitável de performance além da variação de VRAM, que tem sido um tópico meio polêmico ultimamente, mas nós temos a diferença de 8GB para 12GB nessas duas versões da 3060 e tem uma diferença de performance também. Aqui eu estou vendo uma diferença de 100 reais, eu definitivamente gastaria esse 100 reais para ir da 3060 de 8GB para 3060 de 12GB não só pela maior quantidade de memória de vídeo que vai escapar de umas treta aí no Resident Evil ou no The Last of Us, mas também tem mais performance, ela entrega mais taxa de quadros. Bom, hora de a gente subir mais o orçamento, vamos para o confortabilíssimo orçamento dos 3 aos 5 mil reais. Olhando agora as opções que nós temos nos 3 aos 5 mil reais, nós temos primeiro a 3070 aparece aqui na faixa dos 3 mil e 700 reais, é bom vocês ficarem de olho na comparação versus a 3060 Ti, por exemplo. Se elas estão com preço muito, a diferença é muito grande, talvez seja realmente melhor você parar no patamar da 3060 Ti, que já tem um bom nível de performance e aqui ela está por uns 3.700 versus o que a gente tinha antes ali por 2.800, a versão GDDR6, mas a versão GDDR6 é 6x, a versão GDDR6 está por 2.700 versus os 3.600, é mil reais talvez eu não gastaria tudo isso para ir da 3060 Ti para a 3070, só que coisa que às vezes a diferença é menor e a 3070 tem uma vantagem de performance de uns 20%, às vezes vale a pena esse investimento a mais. E nesse segmento de preço nós temos aqui a 3070 Ti na faixa de uns 4 e 700, são placas que já foram mais atrativas na minha opinião, agora que elas estão próximas demais do patamar dos 5 mil reais, acaba valendo mais a pena talvez a gente ir direto então para esse segmento, um destaque aqui é 6.800, está com preço até legal na faixa dos 4 mil reais, mas acaba sendo um segmento que talvez vale mais a pena ou você ficar no teto dos 3 mil, porque tem ótimas placas a 6.700, a 3060 Ti, ou chutar o balde e ir para o nosso último segmento que é os acima dos 5 mil reais. Ok, o último segmento, aqui realmente a gente tem umas barras bem grandes, primeiro porque óbvio da 4090 apareceu aqui, a 4090, mesmo depois de ter reduzido o preço, então vamos até acompanhar ali a progressão dela, 4090, mesmo ela tendo saído dos 14 mil que ela começou o ano para o patamar dos 10, 11 mil reais, ela baixou já uns 3 mil reais, é uma coisa que aconteceu com a série 40 em geral, a 4070 Ti e a 4080 quando a gente analisa, todas fizeram uma tendência de descida, então as 4080 menos do que eu gostaria, ainda está oscilando na faixa dos 9 mil, enquanto que a 4070 Ti saiu dos 7 mil para os 6 mil, uns mil reais, elas estão aos poucos reduzindo o preço, mas claro, ainda um preço bastante elevado, e a 4090, minha opinião sobre ela é a seguinte, ela é extremamente cara, ela é extremamente mais potente, se a gente chega aqui no nosso gráfico, por exemplo, de teste de performance, aqui usando de referência o Fire Strike, vê que ela salta 40% de desempenho sobre a 4080 e quase 30% versus a 7900 XTX, nesse teste AMD se sai bem e ela encurta um pouco a diferença, vê como é uma barra quase que parece que de outra geração de placas de vídeo, ela tem um salto do nada em relação a todo o resto dos lineups de AMD e Nvidia, então ela custa muito caro, ela também entrega muita performance, então sei lá, se você tem dinheiro para isso, você está recebendo performance em contrapartida na minha opinião, é extremamente cara, é, mas é realmente uma performance bem fora da curva também quando a gente olha o gráfico de desempenho, mas se você não quer fazer essa loucura, alguns caras que eu acho que se saem interessante, é o 6900 XT na faixa dos 5.400 reais, a placa topo de linha da série 6000 da AMD, vocês também às vezes podem encontrar 6.950 XTX também por uns preços nessa casa, então é realmente um nível de performance bastante interessante e outro cara que eu ficaria de olho é a 4070 Ti, ela começou a ter, por exemplo aqui, ela chegou a estar uma média aí na faixa dos 6.000 reais, no modelo mais barato dela, ela bate toda a geração 30 da Nvidia, então a 3090 Ti, elas essencialmente ficam ali assim engalfinhando hora uma hora ou outra na frente, tem realmente um nível de performance bastante alto e está aí na faixa de uns 6.000 reais, está se tornando um modelo bastante interessante, diferente, por exemplo, a 3080 de 12 giga que está na faixa de 7.000, então acho que faz mais sentido comprar a 4070 Ti, e a AMD, se você tem preferência para o lado Radeon e também em alguns momentos, tem vários jogos que saem muito bem em Radeon, por exemplo, a Warzone, por exemplo, você sai super bem em hardware da AMD, você vê que ela tem uma diferença respeitável da 4090, em alguns momentos se aproxima dela nesses games que rodam melhor em Radeon, mas a briga está meio parelha com a 4080, e as duas têm um desempenho parecido, se você fizer a média geral, momentos que uma é melhor, momentos que a outra é melhor, elas também estão com preços parecidos e estão um pouco altos, talvez nesse segmento acho que é, ou para na 6.900 XT e na 4070 Ti, ou se você tem grana bastante, chuta o balde, vai de vez para 4090, porque, pelo menos, está pagando um monte, mas está ganhando um monte e a conta bate se a sua financeira, se a parte financeira também bate com essa loucura aqui. E por fim, só para comentar, 3090 está perdida aqui e isso não é incomum, como tem, às vezes, um produto ali largado em alguma loja virtual, é a única 3090 à venda, o sistema de, o robozinho ali do PC Building Wizard acabou detectando e colocou aqui essa barra maluca de uma 3090 por mais caro que uma 4090, está no gráfico porque foi registrado e a gente montou o gráfico, mas eu, obviamente, não recomendo você comprar essa 3090 por 11 mil reais. Bom, galera, essa é a nossa visão geral desse momento agora do mercado de placas de vídeo, as que são mais relevantes. Algo para vocês ficarem de olho é que esses lineups devem crescer ainda ao longo desse semestre, então a gente espera que potencialmente a gente veja novas placas da série 40, já começou a correr um monte de rumor, na prática, na verdade, a NVIDIA até já lançou a 4050, 4060, 4060 Ti, tudo isso aí em, quer dizer, a 4060, esses modelos já saíram em notebooks, mas vamos ver quando é que eles vão apresentar para desktops, e também estamos na expectativa de ver quando a AMD vai continuar dimensionando a sua nova arquitetura RDNA para placas abaixo da 7900 XT, então ver modelos aí serão 7800 XT, mas placas da série 7000 com preços mais acessíveis. Para mais detalhes, vocês podem acessar o link que está na descrição desse vídeo, tem todos, várias análises dessas, desses modelos que eu destaquei, vocês podem ler uma a uma, e também links, testes de performance, alguns gráficos que eu montei para vocês enxergarem essas diferenças de performance estão disponíveis por lá. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho